Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal corre. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Obrigado. Vamos então dar o pontapé de saída. Otavinho Sérgio Oliveira Chega a Zé Luís Recebe a bola em boa posição Tenta abrir uma brecha na defesa Marega Cantou o passe, mas a bola não chega ao destino Procura alguém mais adiante Pedro Sá Dêner Pedro Sá Sérgio Oliveira Marega Zé Luís com a bola Tenta isolar o colega Faz um bonito Procura espaço para tirar o cruzamento Envia a bola para a zona de perigo Bola nos faz o gosto ao pé Recebe a bola e pode criar E tenta de novo Mas que defesa incrível Para já nenhuma das equipas a ser capaz de chegar ao golo Jackson Martínez Vai na direcção da baliza A bola chegou até ele Ele estava lá para desarmar este lance de perigo Jadson Bruno Costa Passa muito perigoso Bruno Costa Corta o lance Na sua metade do terreno Zé Luís com a bola Joga rasteiro para as costas dos defesas Marega Olha a oportunidade E é canto para o Porto Vai bater para dentro da área Vai bater para dentro da área Mas que grande falha Sérgio Oliveira Sérgio Oliveira Mete para trás Recebe e pode rematar Vai sair o remate Gol É do Porto Foi receber e remate Foi receber e rematar e faturar E aí Marega'al Estão abertas as hostilidades no marcador da partida. Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida, mas o trabalho tático começa agora. Denner. Denner abre no flanco. Lucas. Neste momento o único gol do jogo que está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Tenta isolar o colega. Cruzamento para o miolo. Denner. A bola até parecia mais redonda. Otavinho foi mais forte que o adversário. Zé Luiz. Tenta abrir uma brecha na defesa. Muita raça deste lance. Sou ao pito que marca o final do primeiro tempo. Há apenas um gol a separar as equipas. O único do jogo até agora. A equipa está bem no jogo. Faz bem as desmarcações, bons diagonais, bons passos. E já se joga neste segundo tempo. O 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo a estaca a 0. Passa muito perigoso. É para um lançamento de linha lateral. Sérgio Oliveira. Zé Luiz. Tenta abrir uma brecha na defesa. Sérgio Oliveira. Aproveita o flanco. Tenta isolar o colega. Tiro ao cruzamento para a área. Olha o tiro. Já está. Golo. E cavam uma diferença de dois golos no marcador. Interessão infrutífera por parte dos defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Zé Luiz mostrou grande vontade de levar as defesas até ao fim. Os defesas tentaram travar-o de qualquer forma, mas ele foi demasiado doçante. E explodiu para a baliza até fazer o golo. O Porto aproveita para aumentar a vantagem para dois golos. Este é o resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro golo acaba com o jogo. Pode estar em cesarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para arrematar. Otávio. Recebeu bola. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Este lance tinha tudo para dar golo. Foi um corte milagroso. Jadson lidou muito bem com a pressão neste lance. Não havia qualquer margem dele. Se falhasse, era uma autoestrada para o golo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Marega já mostrou que sabe fazer golos nesta partida. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Troca o flanco. Recebe esta bola no outro lado do campo. É para um lançamento do Nilo Atrano. Muita qualidade nos pés. Bruno Costa. Um tribulo inteligente. Bruno Costa. Joga para o flanco. Contra-ataque. Tenha força. Chega a Jackson Martínez. Marega. Passa muito perigoso. Zé Luís com a bola. Tenta isolar o colega. Corta para longe. Otavinho. Mete mais para a frente. Marega. Vai tentado ali. E é golo. Já está. Três golos de vantagem. Cheira a goleada. Ele recebe o mérito do golo. Mas foi o desvio que fez a diferença. Ambas as equipas a aproveitarem esta pausa no jogo. para mexerem no onze. Está 3-0 agora. Moreno. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Ivan Marcano. Alex Tell. Dois minutos de compensação. Zé Luís. Choca-se na extremidade do campo. Otávio. E aí está. Termina a partida. Parece-me que há muitos aspectos positivos a respirar deste jogo. Sobretudo no que toca ao desempenho das pontas de lança. Houve finalizações de grande qualidade. O que é chato desta partida, Luís? Esta é uma vitória baseada na segurança.